E por falar nas ruas da cidade, é pra lá que nós vamos agora ao vivo, porque é hora da gente trazer as primeiras informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Antônio Luiz. O Antônio Luiz chega com informações pra gente de um acidente de trânsito que aconteceu ontem na BR-262, aqui em Três Lagoas. Totó, bom dia pra você. Infelizmente, a gente já começa com uma notícia triste, morte no trânsito. Ontem a gente falou bastante sobre esse assunto. Infelizmente, no dia em que a gente abordava essa questão do trânsito, uma pessoa acabou morrendo, né? Bom dia, Ana. Bom dia, Fernando Moraes. Estamos realmente tristes aí com o acontecido. Poxa vida, um acidente extremamente trágico na BR-262, em que o condutor de um veículo, ele que tinha 37 anos, morreu após bater de frente com uma carreta que estava carregada com minério na tarde de ontem. De acordo com o boletim de ocorrência que a Polícia Rodoviária Federal registrou, o condutor, que era o Rafael Dias Cordeiro, ele invadiu a pista contrária, atingindo a carreta. A vítima estava seguindo aqui de Três Lagoas pra Água Clara e morreu no próprio local. Aliás, com o impacto, inclusive, da batida, o pneu da carreta furou e o veículo acabou saindo da pista. Aliás, o motorista dessa carreta não sofreu nenhum ferimento e relatou à Polícia Rodoviária Federal que ele tentou desviar e não conseguiu. Ele seguia de Água Clara, estava vindo aqui pra Três Lagoas, mas ele mora em Valentim Gentil, no estado de São Paulo. As equipes da Polícia Rodoviária Federal, também do Corpo de Bombeiros, estiveram no local do acidente e os bombeiros, inclusive, tiveram bastante trabalho pra retirar a vítima das ferragens. Foi um acidente extremamente trágico e, como você mesmo disse, a gente estava falando sobre o cuidado que a gente tem que ter no trânsito, sobre a gente ter que estar atento a tudo. E olha aí, talvez tenha sido desatenção, mas como o nome já diz, é um acidente que a gente só tem a lamentar.